Ok, vocês venceram, não tinha como escapar, vocês ganharam uma tier list de Dengarompa! Mas agora, eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque tá uma loucura postar vídeos nos últimos dias? Vocês sabem a resposta, eu não preciso responder. Ok, eu encontrei essa lista aqui com todos os personagens da mainline de animes e... Ahn... O... Ultra Despair Girls. Nós vamos excluir esses porque eu não joguei no canal, então eu vou só deixar os três da mainline. E o Izuru Kamukura não tá aqui na lista porque ele na verdade tá bem aqui, eu não corto cabelo há 20 anos por causa da quarentena. Então, é, não precisamos desse comentário agora. Vamos começar primeiro pelos personagens de Dengarompa 1. Começando já, obviamente, pelo... Você que eu não lembro o nome, já faz muito tempo. Você, você é legal. Eu deveria ter organizado isso melhor? Eu deveria, não deveria? Um segundo. Ok, tudo melhor agora. Bom, eu acho que nesse vídeo vocês vão finalmente descobrir se eu realmente gosto ou não de um personagem, se eu só tava atuando ou não. Então, é, vamos começar pelos personagens de Dengarompa 1. Começando pelo Big Mac, pisa em mim, Big Mac. Na real, eu amo o Big Mac, ele é o meu personagem favorito do Dengarompa, ele é o meu protagonista favorito. Porém, eu não quero que ele pise em mim, então eu vou criar uma categoria nova aqui pra ele. Eu acho que eu deveria ter me preparado um pouco melhor pra isso, né, enfim, mas então, ahn... Anjos. Esses devem ser protegidos, então, Big Mac, você vem pra cá. Ok, em seguida temos a... Fuck, eu esqueci o seu nome também. Sakura, é a Sakura. É, eu acho ela muito legal, ela é incrível pra mim. Ah, Kyoko, pisa em mim! Você que... Eu, eu botaria Kyoko no mesmo nível do Makoto, ou até mais em cima, mas eu quero que ela pise em mim, então deixa ela não pise em mim. Ahn, Toko... É... Yasuhiro? Não, Deus me livre, obrigado. Não, eu não gosto de Yasuhiro nem um pouco. Eu sei que ele é tipo Big Bro, ele tem que ganhar um pau e tudo mais, mas, convenhamos, ahn... Ele é o pior dos Big Bro, na minha opinião, é a minha opinião, de novo, eu tenho que deixar isso bem claro, não precisa ser uma minha opinião, não foi igual a sua, não se preocupa, a minha opinião não é regra. Então, é, apenas aceite isso, enquanto isso, aceite que a Kyoko é melhor em qualquer opinião, ela é melhor! A Sahina, ahn, é, nunca fui muito fã dela. Biaquia, pise em mim, você ficaria acima, você é o meu... Calma, eu preciso fazer isso. Pise em mim, Biaquia. É essa a role dele, é aqui que ele merece estar, essa é a sua role, você merece estar aqui, você é acima de todos, Biaquia Togami. É isso. Celeste? É... Não, você é legal, você é legal, fica do lado do seu marido aí. A Sahina, ela é legal, ela é legal. Ahn... Só tem uma outra pessoa que ficaria na mesma categoria que ele, é você. Mondo, eu gosto do Mondo, ele é, ele é, ó, que é... Ele é legal, ele é legal. Você? Né, nem tanto. Não, obrigado, eu não gosto de você. E agora começamos a lista dos pessoal, do pessoal que mais gosta e a lista mais polêmica, de Dengrault pra dois. Vamos começar pela Shiaki, ai meu Deus, que decisão difícil. Ok, é o seguinte, todo mundo gosta da Shiaki, eu também gosto da Shiaki, mas depois que eu conheci outros personagens, em Negrault pra V3 principalmente, ela meio que ficou um tier abaixo do que eu gostava e, pelo amor de Deus, ninguém vai ficar acima da Kyoko em nenhum aspecto. Então, já saiba que ninguém vai subir esse pódio aqui, ninguém vai ficar aqui acima deles, ou no mesmo nível talvez, eu não sei. Mas, é, por enquanto, vamos começar com a Shiaki, ela é incrível, eu gosto da Shiaki. Você, eu esqueci o seu nome também, você é legal. É difícil não gostar de algum personagem do 2 ou do V3, porque, enfim, eles são bem feitos e são bem melhores do que o de Dengrault pra um, na minha opinião. Fui o Rico, o nosso baby gangsta, você é incrível, cara. Ok, deixa pra lá o que que eu tava dizendo. É difícil não gostar de algum personagem do 2 ou do V3, porque, enfim, eles são bem feitos e são bem melhores do que o de Dengrault pra um, na minha opinião. Então, é, o que que eu tava dizendo sobre não gostar de expressão, o que que eu tava dizendo sobre não gostar de alguns personagens? Sônia, você é muito legal. Não, você é incrível, Sônia, eu te amo, você é incrível. A Sônia é um personagem, como eu posso dizer, ela não segue nenhum estereótipo, ela é tipo, Ahn, bem pé no chão, eu gosto muito dela, a personalidade dela é incrível e tudo mais. De novo, ela é um pouco desligada, mas, ainda assim, como eu posso explicar? É tudo graças ao Sônia, tá legal? É tudo graças a ele, ela só existe por causa dele, ele é incrível por causa dela, ela é incrível por causa dele, é assim que funciona. Eu não shippo os dois, mas, enfim, ahn, próximo. Você, não, obrigado. Você, e-book, ai, e-book, você é incrível, mas eu não quero que você pise em mim. Ah, que se dane, pise em mim. Ganda, você também, sinta-se livre, cara. O Ganda é o meu personagem, eu amei dublar o Ganda. A dublagem dele é sensacional, eu amei fazer a voz dele falando, Meus quatro devas sombrios da escuridão. É incrível, eu simplesmente... Muito obrigado, Ganda, por existir. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando o quanto eu amava dublar o Ganda. Ele era um dos meus personagens favoritos, de longe, de todos os degraus pra se dublar, mas... Você, você, que eu também não lembro o nome. Cara, vai ser difícil lembrar o nome de alguns personagens que já faz muito tempo que eu não jogo, mas... Eu meio que... Já acho legal, você é legal. Você não é incrível, você é legal. Você, pelo amor... Cara, eu podia jurar que eu não ia não gostar de algum personagem da Engrama 2, Mas foi só eu ver eles pra eu me lembrar do quanto eu detestava todo mundo. Pera que eu, como eu posso dizer... Não, ela é ok. Ela é legal, ela é legal. Eu acho que a maioria dos que eu vou dizer vão ser legais e tudo mais. Nagato, você é o remano sem desespero. Você, né, como a rune da... Ok, calma, eu acho que eu preciso fazer juízo ao Nagato, Porque todo mundo quer saber do Nagato e não vou ficar só um segundo no Nagato, Porque todo mundo tá aqui só por causa do Nagato. Então, a minha história com o Nagato é a seguinte. Eu vou... Eu detesto de verdade como tem gente fissurada no Nagato. E eu tive que aguentar dois anos de comentários dizendo... Como você não gosta do Nagato? Ele é incrível. Você não entende o Nagato. Ele só faz aquilo porque o cachorro dele morreu quando ele era pequeno. Meu amigo, quantas garotas que eu tive que ler dizendo que o Nagato era incrível E que eu não entendi o Nagato. Que se eu lesse o passado dele, eu iria entender, eu iria aceitar o jeito como ele era. Ele literalmente tentou matar todo mundo na maldita ilha. Se você simplesmente ficou ok com alguém tentando te matar ou matar os seus amigos Só porque o passado dele foi maluco, então você devia liberar todos os bandidos da cadeia. Porque, meu amigo, você é louca! Ou você só tem 15 anos e adora personagens 2D, tanto quanto eu. Mas é sério, eu sempre quero fazer essa comparação. Se um bandido chegasse na sua casa e exterminasse a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos Só porque o passado dele foi maluco igual ao do Nagato... Vocês acham que o Nagato é um personagem criativo? Não, ele não é. Muitos personagens tiveram uma história parecida com ele em outras séries. Então, vocês realmente acham que se um bandido chegasse na sua casa, matasse a sua família Só porque ele tinha o mesmo passado que o Nagato, você iria perdoá-lo? Você iria aceitá-lo? Se o Biaco ia tivesse vindo matar eu e a minha família? Ok, tudo bem. Mas o Nagato, não! Ok, agora para o Nekomaru, Nidai! Eu gosto muito do Nekomaru, ele é incrível. E agora nós entramos no pessoal do V3! É o pessoal que eu tô com mais cabeça fresca aqui pra colocar e... Eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto muito do cast do V3. Eu sou o ma... Mesmo sendo um jogo que eu joguei recentemente agora, eu sou muito apaixonado por eles. São um dos melhores personagens de longe, na minha opinião. Tem poucos que eu não vou gostar aqui, mas eu espero. Mas vamos lá. Começando pela nossa querida Maguinha. Eu vou colocar ela no legal. Eu vou colocar ela no incrível. Porque ela conseguiu sobreviver ao Killing Game inteiro. Sendo a culpada da maioria dos casos, se você parar pra pensar. A culpada, entre aspas, mas... É tudo meio que gira em torno dela. Então, é, eu vou deixar ela no incrível. Porque ela não só fez tudo isso e sobreviveu, mas ela também é muito engraçada. Eu gosto muito dela. Você, Mio, você também é incrível. Eu deixo você pisar em mim, Mio. Eu permito isso. Você não tem como eu não deixar você pisar em mim. Você é simplesmente demais. Rentaro. Caraca, como eu posso dizer? Meu Deus, tem uma mosca aqui. Ah, ele apareceu ali, caramba. Ok. Shuiji Saihara. Eu tenho que te colocar na categoria dos anjos. Cara, não tem como. Você é muito legal. Eu gosto muito de você. E o Kaito Momota. A luz das estrelas. Eu vou colocar ele... Ele não é o tipo de pessoa que eu diria pisa em mim. E nem anjo. Então, eu vou colocar ele no incrível. Porque ele é demais, cara. Não tem como. Eu gosto muito do Kaito. O... Explicando o Kokichi também. O Kokichi, ele é igual o Naito. Ele não é um personagem incrível de bem feito. Ele não tem nenhuma peculiaridade que nenhum outro personagem em algum outro anime. O jogo não tenha. Eles são irritantes. Eles são o antagonista. E eles são o anti-herói, melhor dizendo. E... Não tem nada de especial neles assim. Mas... Calma lá. Eles fazem muito bem o que eles foram feitos para fazer. Que é te deixar puto da vida. O Kokichi principalmente. Mas os dois. Os dois fazem um papel muito bom em te deixar extremamente furioso com eles. Porém... Eu tenho que dar... Eu tenho que dar essa pra eles. Eu preciso dizer que eles são bons no que fazem. Porém... O mesmo caso do Naito. O fandom que gira em torno deles. Eu não suporto. Meu Deus do céu. Como eu recebo comentários de gente insuportável falando do Kokichi e do Naito. Meu Deus do céu. Alguém arranca os meus olhos. Ok. Para o próximo da categoria. Kaere Kamatsu. Você é um anjo. Eu não preciso dizer o quanto eu amo a Kaere. Assim como a Kyoko. Para mim a Kyoko ficaria aqui. Junto com o Biako. Até acima. Só que eu quero que ela pise em mim. A Kaere eu não quero que pise em mim. Ela é tão legal quanto... Mas... Ela... Não. Ela não é tão legal quanto a Kyoko. De jeito nenhum. Mas... Ela não é melhor do que a Kyoko. Ninguém aqui é melhor do que a Kyoko. Mas a Kyoko... Enfim. Ela é incrível. Eu vou criar a categoria da Kyoko. Pronto. Agora sim o nosso mundo está em ordem de novo. Então. A Kaere. Ela é legal. Ela é muito gente boa. E eu não preciso dizer o quanto eu gosto dela. Porque a minha dubladora favorita é a que faz a voz dela. Assim como a da Kyoko. É a Erika. Eu... Um dia eu vou me casar com a Erika. Eu espero. Mas... Até lá a gente vai continuar fazendo o Teardist de Dengarompa. Esperando que esse dia chegue. Keebo! 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 Você é demais, cara. Eu não posso... Eu não tenho palavras pra dizer o quão incrível você é. Ah... Basicamente ele foi quem mudou tudo. Ele foi... Ele foi... O que engatilhou tudo. Se não fosse por ele não teríamos o jogo. Não teríamos o fim do jogo. Não teríamos nada em Dengarompa se não fosse pelo Keebo. Então... Eu não preciso dizer. Você é incrível. Você é um anjo. Você é um anjo. Vai pro anjo. Você é empregada. Que eu não lembro o nome. É... 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 Ela não teve muito screen time. Ela não teve muita chance de aparecer. Então... Eu acho que eu vou dizer... É... Gonta não se importar. Se você colocá-lo em Sucuma... Não, Gonta. Você definitivamente vai para os olhos. Você é muito bom, cara. É... Ele... Eu preciso dizer que ele é uma das execuções mais tristes de todas. Por causa de tudo que acontece em torno dele. Nem ser a culpa dele de fato. Bom... Como é que foi a culpa dele. Mas enfim... Vocês entenderam. Eu acho que... A execução mais triste pra mim de todas. De todas. De todas mesmo. É definitivamente a da Kaere. Porque eu realmente chorei de verdade na execução dela. Eu tava chorando enquanto eu gravava. Então... Kaere... É... Você é mais triste. Você não devia ter morrido. Você literalmente não devia ter morrido. Eu fiquei muito triste com aquilo. Mas... É... Você... Enfim... Gonta. Parabéns pros anjos. Kory Kiyo. Ah... Não. Obrigado. Mark! Por favor! Como eu posso... Ah... Onde eu coloco ela? Ok. Eu não posso colocar na categoria da Kyoko. Isso seria... Um... Uma heresia minha. O Biakui também não. Um anjo. Eu já coloquei muita gente no anjo. Então essa categoria vai ficar muito... Desmerecida se eu colocar mais gente. Então... Eu não quero que você pise em mim. Eu vou colocar você no Incrível. Junto com o Kaito. Assim vocês ficam juntos e conversam. Ok? Você! Eu esqueci o seu nome. Pra mim você sempre foi o Fui Rico do V3. Então eu vou colocar você na mesma categoria do Fui Rico. Bom, Andy. É bom você rezar para a tua. Pra não te colocar no Sukuma. Mas olha só. A tua não existe. Então não adiantou rezar pra ela. Quanto a você, Tanko. Cara, eu não... Eu não posso dizer o quão incrível... Eu acho que a Tanko é. Ela é uma das minhas personagens favoritas do V3. Ela é muito legal. Eu... Por mais que ela tenha toda aquela história de... Ah! Seu macho degenerado! Eu... Eu adoro ela. Ela é muito engraçada. E ela faz o V3 ser muito mais engraçado graças a isso. Tsumugi! 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 Pise em mim! A Tsumugi, eu sei que ela... Foi tudo o que eu fiz. Toda a minha paixão por ela girava em torno dela ser um Mastermind e tudo mais. Porém... Como eu posso... Ai meu Deus do céu. Como eu digo isso? Ah... Ela faz referência a Jojo. Eu preciso dizer outra coisa. E ok. Chegamos no nosso top 2 finalistas. Junko Enoshima. Eu detesto você. Você é... Como eu posso detestar tanto um personagem assim? Não só detesto. Do jeito que é pra você detestar. Como é com o Nagito e com o Kokichi. Tipo... Eles literalmente foram feitos pra você detestá-los. Assim como a Junko. A Junko também foi feita pra ser detestada. Mas eu odeio o seu personagem no geral. Eu não gosto como ela tem que aparecer em 3 jogos da série. Direto. Ela tem que estar nos 3 jogos. Ok. Ela não era bem ela no 3 e tudo mais. Mas ainda assim, cara. Não! Chega de Junko! Eu não aguento mais a Junko! É sempre a Junko. Vai ser sempre a Junko. E por mais que essa seja a ideia de sempre ser a Junko. Você sempre vai encarar a Junko. Eu não suporto mais! Então... Essa é a minha opinião. Junko. Você... Fique no remanescesto de desespero aí que é o seu lugar. E Monokuma! Pise em mim, Monokuma! Essa foi meio fácil. Eu adoro Monokuma. É... É de longe a minha dublagem favorita. Junto com o Gana. Mas ele fica acima do Gana em termos de dublagem favorita. Porque... Eu não sei. Eu acho que eu consigo fazer uma voz muito... Adequada pro Monokuma aí. Eu sei lá. Eu... Eu gosto muito dele. Por mais que sempre seja ele também. No Dengue Ropa. Sempre é o Monokuma! Assim como sempre é a Junko. O Monokuma é legal. A Junko é um lixo. Enfim. Então é isso. Eu não tenho muito mais o que dizer. Essa é a minha cheerleague. Kyoko, rainha. Deusa de todas. Biakua e Pise em mim. Você é incrível. E... É! Eu gosto desses personagens. Eu não gosto desses outros personagens. Se você concorda ou não comigo. Apenas eu não me odeio. Ou talvez me odeie. Eu também não gosto da maioria do fanon. Então é isso. Adeus. Tchau, tchau. Tchau. Adeus. Até mais.